Música Minhas queridas e meus queridos amigos que prazer estar aqui convosco nesta festa magnífica do nosso partido em dezembro deste ano, ano passado houve quem dissesse que o PSD Madeira estava a morrer nós fizemos um congresso e exigimos uma nova direção preparamos as eleições regionais ganhamos as eleições com a maioria absoluta em 29 de março e agora vamos ganhar as relativas nacionais no dia 4 de outubro Música E vamos ganhar mais uma vez meus amigos porque o nosso partido é um partido que sabe interpretar o sentir do nosso povo que sabe estar junto à nossa população e que sabe entender muito bem aquilo que a nossa população deseja e quer para o futuro nós somos e continuaremos a ser o farol de esperança para a nossa Madeira e para o nosso Porto Santo e hoje estamos aqui mais uma vez para dizer a todo o país que temos um partido democrático um partido unido um partido que não renega a sua história mas um partido que está virado para o futuro e que aposta no futuro da nossa terra e da nossa autonomia todos nós sabemos os grandes desafios que temos pela frente temos um novo governo temos trabalhado afincadamente nestes 100 dias do governo para concretizar aquelas que são os nossos compromissos sagrados com o povo da nossa Madeira são compromissos sagrados e muitos deles já estão a ser cumpridos e estão a ser cumpridos porque nós PSD não vendemos ilusões nós no PSD Madeira dizemos a verdade dizemos aquilo que vamos fazer e temos uma estratégia para o futuro não foi por acaso meus caros amigos que dissemos que íamos resolver o problema das passagens aéreas que era um autêntico escândalo para os madeirenses e portos santenses que não podiam viajar para o continente está resolvido e vai entrar em vigor já no próximo mês de setembro também dissemos de uma vez muita claramente que a Madeira precisava de um transporte marítimo para ligar a Madeira ao continente neste momento estamos a ultimar o trabalho e o Governo Nacional vai abrir até outubro um concurso para estabelecer a ligação do ferro entre Lisboa e o Funchal também disseram que a Madeira não cumpria compromissos que a Madeira não pagava as suas dívidas nós somos neste momento a região mais cumpridora do país estamos a cumprir aquilo que são as nossas obrigações vamos sair em dezembro do plano de ajustamento económico e financeiro vamos ganhar autonomia para gerirmos as nossas finanças e isso deve-se aos compromissos que foram assumidos pelo PSD e deve-se sobretudo àquilo que foi um compromisso do povo madeirense de cumprir as suas obrigações com coragem e galhardia hoje neste Chão da Lagoa temos aqui a presença do Presidente do Partido e Primeiro-Ministro de Portugal o Dr. Passos Coelho peço uma salva de palmas para ele o Dr. Passos Coelho olé Pedro Coelho olé Pedro Coelho olé Pedro Coelho olé olé Pedro Coelho olé top e essas bandeiras olé Pedro coelho olé Pedro Coelho, olé, olé. Este homem que está aqui, pegou em Portugal, num estado catastrófico, praticamente falido, devido às políticas dos governos socialistas de má memória. Este homem pegou num país falido e resgatou o país da falência. Teve a coragem, teve o patriotismo, teve a determinação, teve, sobretudo, a firmeza de enfrentar as grandes dificuldades que o país atravessava na altura. Portugal não tinha financiamento, Portugal não tinha dinheiro, Portugal teve que pedir 78 mil milhões de euros emprestados para pagar salários e prestar prestações sociais. Este homem pegou no país e tomou aquilo que eram as medidas difíceis e impopulares sem medo. E as pessoas hoje têm que reconhecer que houve um trabalho de resgate, de credibilização do nosso país. Quem fez a obra de recuperação do desastre socialista foi este homem, foi o presidente do nosso partido. Não foi mais ninguém. E o que eu pergunto é se de facto faz algum sentido entregar no dia 4 de outubro o poder ou o Partido Socialista, que levou o país à falência em 2011. Não faz nenhum sentido. Isso é a mesma coisa do que entregar a guarda de uma casa ou um incendiário. Este homem salvou o país. Este homem tem que continuar a governar para bem de Portugal e da Madeira. Este homem tem que continuar a governar para podermos ter um país com futuro, um país de prosperidade e justiça social para todos. Muito obrigado pelo que fez, Sr. Primeiro-Ministro. Nosso Presidente do Partido. É assim que o somos. Nós reconhecemos com justiça aquelas que são as ações positivas em prol do país. É fácil de ser popular gastando mal o dinheiro. É difícil governar bem, mesmo às vezes com incompreensões. E este homem vê-lo com a coragem de vida, com aquilo que o país exigia e que o futuro das novas gerações esperam. Por isso, temos que apoiar o nosso Primeiro-Ministro. Mas temos que apoiá-lo não só por uma questão de interesse do país. Mas, meus queridos amigos, porque nós, com o Governo da Coligação, aqui na Madeira, temos entendido bem. Quero lembrar que, com a vinda do Sr. Primeiro-Ministro aqui à Madeira, resolvemos um conjunto de dossiês que estavam pendentes há muito e que estavam por resolver. Conseguimos a prorrogação da amortização do prazo da dívida em mais de sete anos. Conseguimos desbloquear o fundo de coesão em 43 milhões de euros. Conseguimos resolver o problema das passagens, temos um compromisso com ele para o ferro e temos dois grandes compromissos para o futuro da Madeira, que é uma nova lei fiscal e fazermos o possível para, em conjunto, trabalharmos no sentido de construirmos no futuro uma nova unidade hospitalar para a região autónoma da Madeira. É estes os compromissos que estão assumidos. É isto que vamos trabalhar. Nós temos, enquanto região, que ter esperança no futuro. Nós vamos, neste momento, em dezembro, acabar o nosso programa de ajustamento económico e financeiro. E os nossos compromissos para o próximo ano são muito claros. Vamos começar, desde já, a reabilitar a nossa economia, apoiar a nossa economia, porque é fundamental criarmos emprego. Mas, para que isso aconteça, precisamos, aqui também, da colaboração deste Governo e deste Primeiro-Ministro. Quero lembrar que o quarto regime da Centro Internacional de Negócios, que representam para a Madeira, em 2014, 134 milhões de euros da receita fiscal, estávamos na iminência de perder este quarto regime e, sobretudo, o Centro Internacional de Negócios, e foi o Sr. Primeiro-Ministro que esteve comigo uma manhã em São Bento e conseguirem resolver a situação e ultrapassar os problemas que tínhamos pela frente. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Mas, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, o nosso Partido na Madeira tem uma tradição que fez, durante muitos anos, que o nosso PSD crescesse, que o nosso PSD se implantasse como um partido intrinsecamente popular e social-democrata e autonomista. Nós sempre colocamos a Madeira e os madeirenses e os portosantenses antes de tudo o resto, antes dos interesses partidários, antes dos interesses de toda a espécie e feitio. Por isso, quero deixar hoje aqui, muito claro, que os nossos candidatos, os candidatos, os que vão, vamos apresentar à Assembleia da República, têm um compromisso, primeiro com a região autónoma da Madeira e só depois com o PSD Nacional e com o PSD da Madeira. E quero aproveitar hoje, já que estamos a falar das eleições, para agradecer ao Dr. Guilherme Silva, ao Dr. Correia de Jesus, ao Hugo Velosa e ao Francisco Gomes, o trabalho que desenvolveram na Assembleia da República em prol da nossa região. Uma salva de palmas para eles. E quero hoje apresentar os seis cabeças de lista que vão representar a nossa região na Assembleia da República. Em primeiro lugar, o André Candelária, que é um jovem aqui quadro, que ainda está tímido, mas vem aqui comigo. Uma salva de palmas para ele. A seguir, uma médica muito bonita, que trabalha de México, que é bonita e competente, a Carolina Teixeira. Em quarto lugar, um homem muito alegre, mas altamente competente, que vai tratar do sistema fiscal, o nosso Daniel Borges, filho do nosso cantor Sérgio Borges. Em terceiro lugar, um grande amigo, foi muitos anos jornalista, que é um homem da nossa terra e que hoje é o presidente do Instituto de Cooperação com a América Latina, que vai defender em todas as instâncias a nossa região autónoma da Madeira. E a gente não pode estar mais politicamente correto. As duas cabeças de lista são mulheres. A Rubina Ebrardo. E, em cabeça de lista, a nossa querida, competente, trabalhadora, empenhada, Sara Madruga da Costa. E assim, meus queridos e minhas queridas amigas, quero deixar de uma forma muito clara a todos os militantes o nosso compromisso de desempenharmos nas próximas eleições, no dia 4. O que está em causa é termos um governo que coopere com a Madeira, que mantenha o diálogo institucional com os órgãos de governo próprio e que trabalhe connosco na resolução dos problemas da nossa região, porque resolver os problemas da nossa região é também resolver os problemas do nosso país. Por isso, vamos empenhar nestas eleições, vamos dar o máximo para eleger os nossos candidatos. Isto é o certo, Sr. Primeiro-Ministro e caro Presidente do Partido. Vamos vencer estas eleições porque o povo da região é um povo justo e que sabe reconhecer aqueles que trabalharam para o bem do nosso país e para o bem da nossa autonomia e da nossa região. O nosso slogan será simples, autonomia, sempre autonomia, para sempre autonomia da Madeira e do Porto Santo com o nosso querido PSD. Muito obrigado. PSD, ole! O что, olé, oi O que, olé Festa, olé, festa, olé, festa, olé, olé.